Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 25 de janeiro e a gente tá partindo agora às 6 horas da manhã pra um parque aquático em Barra do Piraí. A gente vai se divertir lá o dia todo. Vocês sabiam que lá tem o maior toboágua do mundo? 49,9 metros de altura. É mó loucura. Eu não tenho coragem. Já digo logo que eu sou frouxa mesmo, porque é muito alto. Eu sou muito cagona, porque eu tenho mó medo de altura. Não vou, mas vou tentar filmar quem tem coragem de descer pra mostrar pra vocês. Pensa, 50 metros de altura. Maior toboágua do mundo. Entrou pro Guinness. Pensa, a pessoa tem ou não tem que ser muito corajosa pra descer 50 metros de altura? Com certeza tem que ser. Nesse momento eu não sou essa pessoa, mas eu vou tentar filmar pra vocês quem tem essa coragem. Vambora pro parque aquático. Eu vou tentar filmar pra vocês. Acabamos de chegar no parque aquático, Aldeia das Águas, aqui em Barra do Piraí. Já deixamos as coisas no armário. E agora vamos começar a curtir por aqui. Aproveitar. São oito e pouquinho da manhã. Tá cedinho. Chegamos bem cedinho. O parque ainda não tá cheio. Então vamos aproveitar bastante o dia aqui. Tchau. 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 Obrigado.